É o tio André, tem muita brincadeira, tem muita descontração, tá toda criançada, muita estimulação. E aí turminha, beleza? Olá, eu sou o Galo Cocó. Galo Cocó, eu estou tão feliz. Feliz? Por que você está tão feliz, tio André? Eu estou feliz porque vamos jogar o jogo das letras. Jogo das letras? Eu também quero jogar o jogo das letras. Você e as crianças também podem jogar o jogo das letras, Galo Cocó. Eu vou mostrar todas as letras e depois vocês precisam adivinhar onde a letra está. Combinado? Combinado! Eu e as crianças vamos descobrir onde cada letrinha está. Então, vamos aprender as letrinhas do alfabeto brincando. Vamos brincar! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, P, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z, agora eu sei meu ABC. Com o tio André vamos aprender. A, B, C, M, Z, B, C, S, T, U, J, K, B, Z, J, T, U, P, R, 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 R. Para? Onde está a letra A? A, B, X, Y, Z,十�, Z. Agora eu sei meu ABC. Com o tio André vamos aprender. A A, B, C, D, E, F, G Letra B Onde está a letra B? S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei meu ABC B Vamos aprender A, B, C, D, E, F, G Letra C Onde está a letra C? S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei meu ABC Conte o André, vamos aprender Letra D Onde está a letra D? H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, D Agora eu sei meu ABC Conte o André, vamos aprender Agora eu sei meu A, B Letra E Onde está a letra E? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, T, U, V Letra F Onde está a letra F? Conte o André, vamos aprender A, B, C, D, E F Letra G Onde está a letra G? G Letra H Onde está a letra H? H Letra I Onde está a letra I? I Letra J Onde está a letra J? Agora eu sei meu ABC Conte o André, vamos aprender Agora eu sei meu ABC Conte o André, vamos aprender Letra K Onde está a letra K? H I J K L M N O P Q R S K W X Y Agora eu sei Eu sei Conte o André, vamos aprender Letra L Onde está a letra L? A, B, C, D, E, F, G L Letra M Onde está a letra M? M M M A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M Letra N Onde está a letra N? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M Letra P A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M Letra O Onde está a letra O? O O O Letra P A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N P Letra Q Onde está a letra Q? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K Letra R Onde está a letra R? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K R Letra S Onde está a letra S? A, B, C, D, R, S, P, U, P W, X, Y, J, K Agora eu sei meu ABC Conte o tremo Vamos aprender Letra T Onde está a letra T? E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P T Letra U Onde está a letra U? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, P Q, R, S, T, U, P Agora eu sei meu ABC Letra V Onde está a letra V? V A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, P Letra W Onde está a letra W? Eu sei meu ABC Conte o André, vamos aprender W Agora eu sei meu ABC Conte o André, vamos aprender Letra X Onde está a letra X? A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, P Letra Y Onde está a letra Y? A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, P A, B, S, T, U, P Onde está a letra Z? Agora eu sei meu ABC Z Conte o André, vamos aprender A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P